E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Caio. Eu sou a Elis. Nós participamos do projeto de extensão Cefete Valença em Vela. E hoje a gente vai falar um pouco da nossa experiência como estudante de fora da cidade de Valença, como que foi mudar pra cá, o que tem pra fazer na cidade, o que a gente tá achando dela, e quais são os custos de se viver na cidade, seja custo de estadia, de alimentação e de transporte. Vida em Valença é uma experiência totalmente nova e mudar pra cá foi muito diferente. Primeiro porque tá localizada numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro e o clima aqui é muito diferente da minha cidade. Eu sou a gente herói e o clima aqui é muito mais frio. Então, se você tá vindo pra cá, venha preparado pro frio que você vai enfrentar. Então, tipo, aqui não tem muitos lugares pra você socializar, se divertir. Não tem umas atividades extracurriculares pra você tá fazendo. Então, eu descobri formas novas de me divertir aqui. Por exemplo, eu comecei a me amarrar em caminhadas e fazer trilha. E aí eu vou muito no virante aqui da cidade, que tem uma vista incrível no poluição, simplesmente incrível. Então, se você tá vindo pra virante, você precisa conhecer esse lugar. Outro lugar que eu gosto muito de ir, tem o Jardim de Cima, que é um lugar muito bonito, e o Jardim de Baixo, dá pra fazer caminhadas muito legais lá durante o dia e tal. Você encontra muito gente na cidade. A cidade também fornece muitos cafés e lanchonetes, sanduíche até o canal. Se você gosta desse tipo de coisa, você vai adorar estar aqui. Bom, agora vamos falar um pouco dos cursos de você mudar pra outra cidade pra estudar aqui pra região de Valência. Bom, logo que você chega aqui, você não precisa se preocupar tanto na questão da moradia, porque existem diversos tipos e, com certeza, você vai conseguir encontrar uma que dê no seu orçamento. Existem algumas possibilidades que você pode acabar escolhendo, como alugar uma casa sozinho ou com amigos, e acabar dividindo aluguel, mobiliando essa casa com os eletrodomésticos, mas não é uma opção mais viável, porque às vezes isso é muito caro, e ainda mais que, nesses últimos anos, o preço desses equipamentos acabaram subindo bastante. A opção que a maioria das pessoas, elas escolhem quando elas vêm pra Valência, normalmente são as repúblicas estudantis, que elas também têm preços que variam de acordo com o que você pode pagar. Elas se dividem principalmente em repúblicas quartos coletivos, que são as repúblicas em que você dorme com mais de duas, ou às vezes três pessoas no mesmo quarto, e é a opção, com certeza, mais em conta de você viver na cidade. A outra opção são as repúblicas quartos individuais, elas são um pouco mais caras que as quartos coletivos, mas continuam sendo uma opção mais grávida do que você alugar uma casa imobiliária. E uma coisa importante quando a gente fala sobre repúblicas estudantis, é que você vai conviver com pessoas muito diferentes de você, seja pelo curso que elas estão fazendo, ou também seja da origem delas, da cidade que elas vêm, a bagagem cultural que cada um carrega. Por exemplo, na minha república, tem pessoas que são de Minas, que eu sou do Rio, pessoas que vêm da Bahia e do Pará. Então é um choque cultural muito grande. Então você tem que acabar estabelecendo regras de convivência às vezes para evitar que a sua estadia na república seja conturbada. A outra parte que vai impactar bastante nos custos, que é a questão da alimentação. A forma mais barata de você se alimentar na cidade, com certeza, é você fazer a sua própria comida. Mas existem diversas outras opções, como você se alimentar de quentinhas, que aqui em 2022 está na média de 15 reais, a quentinha aqui na cidade. Mas eu deixo também uma dica aqui para vocês, que não são da cidade, que vão com frequência visitar a família, é trazer já a comida congelada. Eu faço isso com porções de carne, feijão, separadas individualmente. E durante a semana eu apenas faço o arroz, o macarrão, para acompanhar essa comida. Vale a pena também destacar que aqui os mercados, eles têm um preço um pouco mais elevado que os mercados do Rio de Janeiro, em comparação. Então, a alimentação aqui, às vezes, fica um pouco inflacionada por essa diferença de preços entre regiões. A questão dos transportes aqui para a cidade de Valença, é como ele me falou, Valença fica praticamente na fronteira com Minas Gerais. E uma viagem aqui de Valença, até o centro do Rio de Janeiro, no lugar é Nuro Rio, vai levar em torno de 3 horas e meia. De carro estrelhado, pode ser um pouco mais rápido, porque não tem essas questões de paradas, mas é bem longe. Esse trajeto Rio-Valença, Rio-Niterói, e também Rio de Fora, principalmente, é feito pela aviação útil, mas existem algumas linhas aqui de áreas de regação com os municípios em volta, como Barra do Piraí, Piraí, Volta Redonda, Rio das Flores, mas não é com essa empresa que a gente falou, são empresas diferentes. E uma dica que eu deixo aqui para você que vem de outro estado e que volta para casa com frequência, é você sempre comparte passagens com antecedência, que você consegue um grande desconto. Tá bom, pode começar. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é o Caio. Eu sou o Caio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Caio. Essa é a Emily. Vai, pode falar. Ok, esse vídeo já é início para o Rússio, de novo. Onde tem... Você consegue encontrar os comércios de... Cancela, eu já esqueci. Cancela. Cancela, eu esqueci. Eu esqueci completamente. Nossa Senhora, estava indo bem. E aí, gente, tudo bem. E aí, gente, tudo bem.